Vamos então ao nosso Douglas Santucci. Afinal, Douglas, o cara que arquitetou toda essa fuga aí é o tal de Binotauro, que é ligado ao PCC e não faz muito tempo, foi preso aí no estado do Paraná. Quem tem todas as informações é o Douglas Santucci. Pois não, Douglas Santucci? É isso mesmo, Datena. O Binotauro foi preso, ele tinha grande passagem aqui pelo Paraná. A Polícia Civil do estado do Paraná realizou essa prisão e no momento de cumpri-la, inclusive, recebeu a informação de que ele estaria em Balneário Camboriú. Fica em Santa Catarina, mas é uma região bastante frequentada, inclusive, por paranaenses. Minotauro foi preso, então, em um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Oito destes presos que fugiram, então, da penitenciária em Pedro Juan Cabaleiro, seriam aí os pistoleiros do Minotauro. Com um deles, só para se ter ideia, Datena, no momento em que ele foi preso, na cidade mesmo de San Juan Cabaleiro, foram localizados três fuzis com ele no local, para sua própria proteção. Não para uma operação qualquer, mas caso ele soubesse a informação de que a polícia estaria chegando, ele tinha três fuzis para se proteger nesse local. Só para se ter uma ideia de com quem, quem está nas ruas a partir desta fuga. Uma informação importante, Datena, que acaba de sair, os guardas, os funcionários que foram detidos, 32 pessoas foram detidas por suspeita de facilitação dessa fuga, eles não quiseram falar nada no depoimento, preferiram aí se manter em silêncio. E outra informação importante, Datena, é que a penitenciária não conta com os registros fotográficos dos presos que fugiram. E é muito desorganizado o arquivo dos presos que lá estão. Ou seja, esse número que estamos divulgando, que foi divulgado pela Secretaria de Segurança do Paraguai, ele pode ainda aumentar, porque, para ser bem sincero, pelo que parece, não se sabem quantos presos tinha na penitenciária de Pedro Juan Cabaleiro. O Itamar acabou de falar com a gente agora lá de Pedro Juan Cabaleiro, o Itamar acabou de conversar comigo aqui, ele já deve estar pronto para dar informações, daqui a pouco o Itamar vai falar direto de Pedro Juan Cabaleiro, diz que se duvida mesmo que não tenha participação da Polícia Paraguai, dos agentes de segurança aí do sistema penitenciário. Doutor Lincoln Gaquia, que é o promotor, um dos promotores que mais combatem o PCC, o mais ameaçado com certeza, o doutor Márcio Cristino que falou com a gente, doutor Lincoln Gaquia tem certeza que o sistema penitenciário lá do Paraguai facilitou, porque não está com a mesma pressão que o governo paraguaio está em cima dos bandidos do PCC agindo na fronteira. Depois que eles ganharam o terreno do Rafate, do Comando Vermelho, caíram para dentro. Atenção.